Persistência, amor ao que faz, porque eu sempre adorei o que eu faço e eu sempre adorei fotografia. Então, se eu gosto, se eu tenho a possibilidade, eu estou colocando isso no meu caminho para me dar contínua alegria. Eu fui feliz no banco, eu fui feliz na minha carreira de consultora e vou ser feliz também na carreira que eu escolhi agora de fotógrafa. Quer dizer, se você disser assim, você vai ter sucesso mais do que já tem, eu espero que sim. E vou continuar fazendo para isso. Eu sou séria. Eu estudo, eu vou para a aula, já não sei. Quando eu estava aprendendo a esquiar, meus amigos diziam assim, pô, quando é que você vai parar de ir a aula? Dizem o dia que eu estiver esquiando. Porque a única maneira de você é colocando tempo naquilo que você quer fazer, naquilo que você se dedica.